Diambala o meu blanco. Ah, tá todo mundo perguntando se você vai pra fazenda. Tem uma galera que perguntou se você vai... Tá, eu não vou, mano. Não vou pra fazenda, não vou. Se me pôr meia milha lá, eu vou. Põe meio milhão. Olha! É isso mesmo. Eu só vou agora, tô que nem jogador caro. Tem que cobrar o cachê. Não, também não é assim, não. Tem que ser... Não pode ser arrogante, não. Tem que ser tranquilo. É que eu brinco. Hoje, pra mim, pagar minhas continhas, é que eu preciso pagar uns B.O. É isso que eu preciso. Então... Pô, é isso. Tipo, iria... Sim, mas eu posso falar. Se me perguntar, você iria pro Big Brother? Big Brother tem mais tesão do que na fazenda. Porque eu perdi a parada. A fazenda é a coisa do barraco mesmo, né? É que eu perdi a parada. E eu não aceito muito perder. Então eu poderia entrar de novo e perder novamente. Tô sujeito a isso. Até porque o Big Brother de cada ano é... São assuntos diferentes. Não tem como você entrar lá e falar, vou ganhar. Não existe isso. Por mais que tenha público, a prova disso é, porra, a Bianca tinha sete milhões. A Rafa Kalima tinha também gente pra caralho que já... É, ela tá jogando dez milhas na minha frente, entendeu? Tinha mil. Nos mil, eu acho que 500 votou contra. E os meus amigos votam contra. Tô brincando. Nossa. Não, os meus amigos falaram, mano. Era o dia inteiro votando. Então eu acredito que eu teria mais tesão de entrar no Big Brother do que eu acho que na fazenda. De verdade. Mas estão criando que eu já tô... Pois é, porque... Não, eu tô saindo daqui e já tô indo pegar o... Tem muita gente perguntando aqui. Eu trouxe minha mão. Você não viu que eu trouxe uma mão aí já pra ir direto pra fazenda? Ah, viu, gente? Seu primeira mão, aí já vai... Mas, pô, eles fazem isso pra... Pra... Pra criar engajamento pro próprio programa, entendeu? Ah, é verdade. É verdade. No passado, eu sacaneei. Eu fui pro sítio do meu tio e gravei pro meu canal do YouTube lá na fazenda. Ó... É, tem que usar pro meu lado, né? Claro, tá certo. Mas não vou, não. Enquanto eu não resolver alguns problemas, eu não vou pra nenhum reality show. É, tem que usar pro meu lado.